Uma das melhores qualidades humanas é ser humilde. Muitos problemas podem ser resolvidos se apenas praticarmos a humildade. Mas você sabia que, além disso, a humildade também tem um bom efeito na nossa saúde? Veja isto. Os pesquisadores consideram a humildade uma psicologia positiva. Em comparação com outros comportamentos sociais, a descoberta de como uma pessoa pode ser considerada humilde e que efeito isso tem no nosso estilo de vida tem sido lenta. Segundo estudos, parte do significado da humildade é aceitar nossas limitações como ser humano e valorizar os outros mais do que a si mesmo. Hoje em dia, as pessoas parecem dar muita ênfase à autoimportância e à autoimagem, especialmente nas redes sociais. Por que não devemos esquecer a humildade? De acordo com um estudo, é mais fácil conviver com pessoas humildes, porque estão mais dispostos a aceitar uma pessoa em vez de julgá-la imediatamente com base na percepção dos outros. São também as pessoas mais fáceis de reconciliar, porque não lhes é difícil pedir desculpa primeiro, no meio de um mal entendido. Num estudo, também é dito que as pessoas humildes estão mais dispostas a ajudar os outros. É por isso que profissões como a enfermagem costumam atrair pessoas humildes. Pessoas humildes também se tornam mais eficazes como líderes, porque incentivam seus subordinados a crescerem como pessoas, sendo um modelo para eles. Um dos benefícios da humildade para a saúde é que ela reduz a ansiedade devido à perspectiva pacífica da vida das pessoas humildes. A humildade tem muitos efeitos positivos, não apenas na forma como socializamos, mas em outros aspectos de nossas vidas humanas. O primeiro ensinamento ensinado por Cristo é a humildade. Esse é o ensinamento do Evangelho, não a vanglória, a autopromoção, o autoelogio. Ele disse, bem-aventurados os humildes. Qual é o significado de um coração humilde? Porque se você for humilde, você irá para o reino dos céus. É isso, darei aqui apenas um exemplo das muitas coisas que ele disse, para que possamos compreender o ensino do Evangelho. O que é humildade? Mesmo que eu não diga, você já entende alguma coisa, a concedência e etc. Mas na Bíblia, o que é um coração humilde? O que é abordado nesse ensinamento? De acordo com a explicação dos apóstolos em Efésios, é assim que os apóstolos entendiam a humildade, que se você fizer isso, você será bem-aventurado, você chegará ao céu. Em Efésios 4, 31 diz assim, Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Está muito claro aqui, irmãos e irmãs. Os apóstolos estavam ensinando os primeiros cristãos. Os apóstolos disseram, no versículo 31, Você sabe ser humilde? Sabe perdoar, sabe suportar, sabe entender, ser gentil um com os outros. Não como aquele orgulhoso que não quer perdoar. Ele quer ser o protagonista. Ele quer estar certo, estar sempre certo. É isso que ele quer. A pessoa humilde sabe compreender. É gentil com o próximo, compassiva, perdoadora. Assim é a humildade, como Cristo. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Ele perdoa. Ele entende. Ouça um versículo em Mateus 11. Isso é o que o nosso Senhor Jesus disse no versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus Cristo disse assim, vinde a mim, que eu sou manso e humilde de coração. Humilde de coração. Cristo é o principal exemplo de humildade. Mesmo assim, ele foi esbofeteado, perfurado no lado, cuspido. Ele foi socado, foi chicoteado, coroado de espinhos. Mas ele ainda tem um coração humilde. Você sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, um coração humilde quer dizer, ele é compreensivo. Ele é perdoador. Ele compreende o que os outros podem fazer de errado. A pessoa humilde sabe suportar. Uma pessoa humilde sabe compreender as outras pessoas. Vocês sabem, irmãos e irmãs. O principal ensinamento que Cristo nos ensinou lá no monte é a humildade. Humildade significa ser considerado como Cristo, perdoando e compreendendo os seus semelhantes.